E aí galera da área da luta, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, esse vídeo aqui já era um vídeo que eu já devia ter soltado já há um bom tempinho já no canal, mas demorou a soltar por virtude de que no finalzinho desse mês de dezembro e tal, como eu já tinha dito até num vídeo anterior, né? Que eu tava arrumando emprego, enfim, né? E tal, tava num processo seletivo, essas coisas e sim, já tô dentro desse emprego aí, graças a Deus e assim, esse finalzinho de mês lá na empresa onde eu trabalho, realmente, tipo, o bicho pegou, né? Tipo, a gente vendeu bastante, enfim, então foi bem corrido, né? Então por isso que esse vídeo aqui acabou demorando sair, né? Esse vídeo de três partidas com oito pessoas, né? No caso, essas três partidas aqui é cada um por si, né? Já tem um bom tempinho que a gente fez essa luta aqui, mas demorou sair justamente por isso, porque eu tava nessa transição toda de emprego e coisa e tal, nessa correria do caralho aí. Então por isso que demorou sair esse vídeo aqui, mas sim, né? Uma coisa que eu já tinha dito já, que eu iria fazer já um bom tempinho atrás, eu iria gravar três partidas cada um por si, com oito pessoas nesse... Nesse... é... no Brawlhalla, né? Nesse jogo. E depois, três partidas em time com oito pessoas no Brawlhalla. Até o momento eu só gravei, né? Três partidas com oito pessoas, cada um por si, tá? Em time ainda, eu vou gravar ainda, tá? Aí se você quiser participar, então, dessas três próximas partidas, que vai ser com oito pessoas em time, tá? Eu peço a vocês que curtam aí a minha fanpage do canal, tá? Sim, pra quem não sabe, eu tenho fanpage no canal, então... Se de repente vocês quiserem participar aí dessa treta, tá? É... e como eu disse, são oito pessoas, então, ou seja, vai ficar 4x4 e tal. Ficou oito pessoas, lotou oito pessoas, cara. É... já... já vou... pegar e gravar de uma vez, entendeu? Aí você fala, ah, mas de repente deu mais de oito pessoas que querem participar. Bom, é aquilo. Eu vou... Um dia específico pra gravar, realmente eu não... aí não vou ter não, saca? Eu simplesmente... simplesmente posso chegar pro pessoal na minha Steam e virar e falar, cara, ó... Eu vou gravar... é... três partidas em time com oito pessoas aqui e tal. Você quer participar? Enfim, se o cara falar, eu topo? Então já pega e chama, entendeu? Então eu vou fazer desse jeito, tá? É... não vai ter um dia exatamente específico, não. Então se você realmente quer participar, né? De repente ser chamado aí pra participar dessa treta. É... enfim, é só entrar no meu grupo da Steam, área da luta, né? Que vai tá lá o meu... o meu perfil, daí só você clicar lá no... em cima da minha foto lá e... Clicar lá pra poder me adicionar, né? Pela Steam, enfim, tudo mais. E... bom... então é... basicamente pra avisar isso, tá? Que... essa partida aqui é uma partida que eu já gravei já tem um tempinho, mas ainda não tinha renderizado, editado ainda... Ela antes, né? Porque realmente eu tava com falta de tempo pra poder fazer isso aí. Mas... agora que eu já fiz isso... Então eu queria deixar esse recado aqui pra vocês, que... A partida de 8 pessoas em time no Brawlhalla ainda vai ser gravado, tá? Então se você quiser realmente participar, curta a minha fanpage, porque assim no dia que eu resolver gravar, enfim... Eu vou avisar lá na minha fanpage, vou virar e falar, ó... Vou gravar agora 3 partidas com 8 pessoas em time no Brawlhalla, enfim... Quem quiser participar, só falar comigo na Steam, né? Diretamente pela Steam. Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui! 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 Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?